Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 65. É as pessoas que se sentem homossexuais. A Igreja crê que a homossexualidade não corresponde à ordem da criação, na qual foram delineadas a necessidade do complemento e a atração mútua entre homem e mulher, com vista à geração dos filhos. Por isso, a Igreja não pode aprovar práticas homossexuais. No entanto, ela deve respeito e amor a todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, porque são todas respeitadas e amadas por Deus. Todo ser humano que existe na Terra provém da união de uma mãe e um pai. Por isso, para algumas pessoas, orientadas homossexualmente, é uma experiência dolorosa não se sentirem eroticamente atraídas pelo sexo oposto, e terem de sentir, numa união homossexual, a falta da fecundidade física, como é próprio da natureza do ser humano e da divina ordem da criação. Frequentemente, contudo, Deus chama-se por vias inusitadas. Uma carência, uma perda ou uma ferida, assumida ou aceite, pode tornar-se um trampolim para se lançar nos braços de Deus, aquele Deus que tudo corrige e se deixa descobrir mais como Redentor que como Criador. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! A pequena gruta escura e fria Exprime nossa vocação E do coração de Maria Surge essa missão A pequena gruta escura e fria Exprime nossa vocação E do coração de Maria Surge essa missão Pequena gruta escura e fria A de cor no Deus Vivemos como os pobres Pois pobres se perem Em Belém nasce o Senhor E na santa pobreza se revela O mais perfeito amor Nas lutas deste mundo Jesus a te enviar Pois no coração de um povo há o desejo de servir Na face do pobre é o Cristo sofrendo Coração do nosso coração Pequenez, radical no Deus Vivemos com os pobres, pois pobres se perem Em Belém nasce o Senhor E na santa pobreza se revela O mais perfeito amor Pequenez, radical no Deus Vivemos com os pobres, pois pobres se fez Em Belém nasce o Senhor E na santa pobreza se revela O mais perfeito amor 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 Obrigado.